Luzia, então vamos saber o seguinte, o seu Eurico, ele é pai dessa menina de 15 anos? Vamos trazer a informação agora. De acordo com 23 loces analisados, foram observados 13 loces de exclusão. Ou seja, conclui-se que o suposto pai Eurico de Oliveira Pimentel não pode ser considerado o pai biológico de Uliane Macedo Pimentel. O senhor não é o pai da menina? Eu sou o pai da menina. Mas o senhor registrou ela? Registrei. Então, o senhor acha que o senhor foi enganado pela Conceição sobre essa menina? Eu não sei se eu fui enganado ou como é que fui. Eu sei que depois ela foi falar, eu era pai, depois ela falou que eu não sou pai da menina. Eu quero saber que a minha menina tem que saber quem que é o pai dela. Porque ela não contou até hoje, se não é o senhor, não contou quem é. A menina, não, ela falou pra mim que tinha que fazer o DNA, eu falei que queria o DNA dos meninos. Eu falei, aí ela falou, você quer o DNA dos meninos? Eu fui lá levar o dinheiro da pensão? Eu falei pra pensão. Eu fui levar o dinheiro lá na casa dela, porque eu depositava o dinheiro. Aí o cartão dela se deu problema, aí eu pego e levo o dinheiro lá, né? Mas quando o senhor leva o dinheiro lá, não dá uma balançada? Não, eu só chego na porta. E agora, a menina não é filha do senhor. O menino, o senhor acha que o senhor é pai dele ou não? Eu acho isso. É? Se esse menino de oito anos é ou não é filho do seu Eurico. Tá preparado? Preparado. Pode revelar? Pode revelar. Luzia, é com você. Esse menino é ou não é filho do seu Eurico? Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o suposto pai Eurico de Oliveira Pimentel pode ser considerado o pai biológico do filho Ítalo Gabriel Macedo Pimentel. O senhor é o pai do menino. O pai do menino. Parabéns. Então, a Luzia vai passar pro senhor o resultado do exame. Agora, se ele quiser, ele pode dar entrada e tentar tirar o nome dele da certidão da menina, né? Sim. A mãe dela que vai se virar. Eu não vou dar entrada nenhuma. Mas o senhor paga a pensão pra ela? Pago, porque eu dou 250, nem é pensão. Isso é de pensão? Se todo homem tivesse a cabeça dele, ele seria ótimo, né? Eu pagava... Oi, ela... Você sabe o que ela fez? Ela pegou e levou na justiça pra receber a pensão. Você sabe quanto é que eu pagava da babá pro menino? Eu pagava 300 conto pra babá. Eu pagava... E no caneta que tá lá em casa, os comprovantes. Tudo que eu faço, eu tiro os comprovantes. Eu pagava, eu ia no caneta e comprava 300 conto, 400 conto. Ou seja, o senhor nunca abandonou essa família. Mandava entregar a compra lá. Mas isso é a atual mulher, o que que acha disso? Ela não importa isso, não. Não? Então, a Luzia vai passar pro senhor o resultado desse exame, né? O que é o resultado? Que mostra o resultado tanto do menino comprovando que é o seu filho e da menina que não é sua filha. Olha pra aquela câmera ali, olha pra aquela número 2 ali. Manda um recado pra Conceição. Abra seu coração e fala tudo que tá engasgado da Conceição aí. Não tem nada de engasgado contra ela, não. Eu queria só tirar a dúvida. E agora, se ela quer... Olha, Conceição, se você quiser tirar o liando do meu nome, o nome do meu registro dela, você pode, o DNA, ela no FM, você pode, e com essa gente, tirar, porque eu não vou dar um passo nisso. Mas também você não vai deixar de ajudar, não? De jeito, o que eu dou, eu dou direto. Todo mês. Eu dou, é dia 12, eu pago, hoje é 1.6. Então, mesmo ela não sendo sua filha, o senhor vai continuar ajudando? Vou continuar, o que eu dou, eu dou direto, até eu morrer.